Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. São 13 horas e 36 minutos desta terça-feira. Nós estamos aqui pela Band Amazonas com mais uma edição do seu programa Cidade Urgente. A partir de agora, sua participação é importantíssima pelos nossos telefones e também através do nosso Facebook. Você participa porque você pode sugerir matérias, você pode fazer alguma denúncia, você pode fazer alguma reclamação e nós estaremos aí mostrando a situação, fazendo a reclamação, porque muitas vezes você não encontra espaço em outro lugar para você participar. Mas aqui no programa você tem todo o espaço, inclusive você do interior do estado que nos acompanha a partir de agora pela Band Amazonas. Os nossos amigos de Itacoatiara, os nossos amigos de Parintins, os nossos amigos de Presidente Figueiredo, os amigos, enfim, das cidades que acompanham e que assistem nesse momento a Band Amazonas. O nosso muito obrigado. Olha, hoje pela manhã a polícia apresentou Bruno Medeiros, conhecido como Filé. É isso aí, ele é um dos mandantes do assassinato do policial Portilho. Quem traz as informações é Halidson Martins. Foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros, o Bruno Medeiros, de 26 anos, conhecido como Filé. Ele é um dos principais envolvidos na morte do soldado da polícia militar, o Paulo Sérgio Portilho, que estava desaparecido desde o dia 26 de maio. Ele foi preso no município de Caracaraí, no estado de Roraima. Mais informações nós vamos ter aqui com o delegado Juan Valério. De acordo com nossas investigações, nós reputamos que essa é a prisão mais importante envolvendo a execução do soldado Portilho. Por quê? Porque o Filé era o gerente do tráfico ali na invasão. Ele administrava tanto o tráfico de drogas quanto o loteamento e, digamos assim, o dízimo das pessoas também que lá moravam em busca de proteção da própria facção que lá atuava. Então, ele era a pessoa ali que detinha todo o domínio e poder ali sobre os soldados que ali atuavam. Então, ele era a única pessoa que poderia ali ter dissipado toda aquela situação, mas pelo contrário. Ele que falou para fazerem a contenção ali do soldado quando chegou a invasão. Ele também participou ativamente porque ele assume que também deu algumas facadas no soldado Portilho. Ele que amarrou com fio o soldado Portilho e saiu arrastando pela invasão. Ele que determinou as tarefas de cada um dos soldados, tanto para a execução quanto para a ocultação de cadáver. Bem como ameaçando as pessoas também que lá estavam. Ele também assume que o gigante passou a ordem para que todas as pessoas que moravam ali na invasão não passassem nenhum tipo de informação para a polícia. Pois iriam sofrer retaliação, inclusive com morte. E também teriam suas casas queimadas, que foi o que de fato ocorreu lá. O que vem é um encontro de todas as informações que tanto a Delegacia de Homicídios quanto o DRCO nós coletamos afirmando que aquele incêndio foi criminoso por parte da facção criminosa que lá atua. Ele estava foragido no estado de Roraima, mais precisamente na cidade de Caracaraí. Justamente porque nós já temos essas informações de inteligência, que todas as pessoas que participaram da execução do soldado Portilho estão jurados de morte pela própria FDN. Por quê? Em função dessa execução do policial militar, até porque houve todo o desmantelamento da facção que atuava ali naquela invasão. Então com isso eles tiveram uma grande perda financeira. Então todos eles estão ameaçados e jurados de morte. Inclusive o gigante também está foragido, nós continuamos a procura dele, bem como o índio e o sorriso. No entanto, há de se ressaltar que o filé está indo para a Boa Vista, já para tentar se filiar a outra organização criminosa que lá atua, que seria o PCC. Levando aí seu conhecimento do tráfico, então já estava tentando, já estava na verdade fazendo contatos com essa outra facção lá em Boa Vista. No dia das informações a gente passou a realizar monitoramento nos parentes dele lá em Caracaraí e quando foi no dia 24 a gente conseguiu visualizar ele. Aí monitoramos ele durante um certo tempo, depois realizamos um cerco e conseguimos efetuar a prisão dele. Ele estava escondido na casa de um tio dele, a qual o pai dele também se encontra no local. O pai dele foi para Caracaraí, segundo ele foi pescar e aproveitou a oportunidade para esconder o filho lá em Caracaraí. Após os procedimentos cabíveis aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça. Muito obrigado pelas informações, Alisson Martins. O histórico que a gente acompanha na vida policial de Manaus e do Brasil é que esse tipo de indivíduo não vai durar muito tempo. Já está jurado de morte, matou um policial da forma fria, brutal, monstruosa. Tudo leva a crer que não vai durar muito tempo. Muito embora seja uma obrigação do Estado proteger o criminoso. A ordem é essa, é o que determina a Constituição, é que o criminoso, apesar de toda a barbaridade que ele tenha cometido, mas ele tem que ficar ileso, tem que permanecer ileso. O Estado é responsável pela integridade física e emocional do criminoso. Mas nestas circunstâncias em que ele se encontra, dificilmente o filé vai permanecer muito tempo por aí. Agora, o que me impressiona sempre, eu nunca deixo de me impressionar, de me estarrecer, é com a frieza desses criminosos. Você percebe aí nas imagens que o nosso editor Flávio coloca, ele não demonstra em nenhum momento arrependimento, tristeza, revolta, qualquer tipo de sentimento. Ele está aí fazendo a declaração para todos que estão na imprensa nesse momento. A imprensa está presente aí, cobrindo a captura desse bandido, desse criminoso extremamente perigoso. E em nenhum momento você vê que ele esboce nenhum tipo de emoção. É impressionante. Então, demonstra ser uma pessoa extremamente fria, uma pessoa extremamente perigosa, que dificilmente vai se recuperar. Quando sair daí, vai cometer, se não é esse mesmo tipo de crime, crimes mais bárbaros. Então, parabéns à atuação da polícia que captura o filé, o responsável pela morte do policial Portilho. Agora são 13 horas e 46 minutos, a Receita Federal alerta todos os contribuintes para o envio de mensagens falsas pelos Correios. Tiago Quara tem mais informações a respeito disso, né? Ô Tiago, boa tarde pra você. Olá, Álvaro, muito boa tarde pra você e muito boa tarde pra todos que acompanham o programa Cidade Urgente, tanto aqui em Manaus como também boa parte do interior do nosso estado. Iniciamos a nossa participação dando um alerta pra você, amigo telespectador, hein? Os contribuintes que receberam algum tipo de correspondência pelos Correios em relação aí, em nome da Receita Federal, melhor dizendo, devem ficar atentos, minha gente, porque criminosos estão aí enviando falsas intimações em nome do Fisco para a regularização dos dados cadastrais. Na falsa intimação, o endereço eletrônico, sem relação com a Receita Federal, é enviada para acesso e atualização de dados bancários. Ao clicar neste link, o contribuinte vai para uma página falsa, que é instalada, consequentemente, um vírus e, claro, programas maliciosos que vão roubar todos os dados pessoais, bancários e fiscais armazenados no computador. Então, a Receita, ela esclarece que ainda que as consultas de downloads, programas ou, quem sabe, autorizações de dados pessoais devem ser feitas apenas pelo site oficial da Receita Federal, ou então você pode procurar a Receita em qualquer parte aí do seu município ou, quem sabe, do seu estado. Então, preste bastante atenção para você, amigo telespectador. O endereço é esse que está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo. Você pode ir direto ao site da Receita Federal ou então buscar mais orientações no próprio prédio da Receita. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campelo. Tiago Cuara, parabéns pela participação. Nós temos a preocupação de sempre alertar o nosso telespectador a respeito desses golpes. E o bandido criminoso, ele passa o dia inteiro pensando em como fazer um novo golpe, em como enganar as pessoas, em como lesar o cidadão. E aí, os correios, a internet, são essa ferramenta fértil para que o bandido possa cometer mais algum crime. Então, cuidado, viu, meu amigo? Cuidado, minha amiga, porque eles estão realmente preparando a todo momento um novo golpe. São 13 horas e 49 minutos. O que é que é isso? Rapaz, esse homem é impressionante. Ele sempre está aprontando também alguma coisa aqui no programa. O que é que você está fazendo aí, meu amigo? Pescando, mestre. Pescando? Isso. E o que é que pescou aí? Ó, já pesquei cinco com esse. É mesmo? Está dando muito aqui, rapaz. O piché é meio forte, né? É horrível, rapaz, é horrível. É horrível. É por isso que eu digo, é o que dá nesses garotos a pé parado aqui que tem aqui em Manaus. Isso é isso aqui. Eles vêm, eles vão, tem que bater água para chamar, ó. E esse aqui, mestre, não é muito gordo o dono dele. O dono desse aqui não é muito gordo. Está brabo, meu amigo. Está brabo o negócio. Está feio, mestre, está feio. Está feio. Está horrível demais. Está horrível. Depois que você sentiu aí esse cheiro meio brabo, eu venho daqui. Falar em cheiro, você está sentindo o cheiro de que o Flamengo será campeão? Claro, mestre. Não é dessa vez, mas... Ó, ó, outro, 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 ó. Oito com esse, oito. Mas está dando muito aqui, rapaz, ó. Ó, estou sentindo o cheiro. Dessa vez não é cheiro, não. Será que vai? A gente já está no G4. E já, já estamos no G4. Eu vou botar aqui, ó, o canicinho aqui. Lá no interior o pessoal chama canício pra eles. É, é verdade. E aqui a gente chama de Josué. Olha, eu sempre fico preocupado que as pessoas podem achar que... Porque o nosso amigo Josué Filho é um cara muito conhecido. Verdade. Daí quando fala Josué, eu tenho preocupação que eles pensam que a gente está falando dele, mas não tem nada a ver. Nada a ver. É o nosso Josué. Exatamente. Aqui, aqui da TV. Esse aqui é o Josué Nosso. Magrelo. Desnutrido. E como não sei pra onde vai a comida. Come, monga. Come. Ó. Quando ele sai com o repórter, que com o repórter ele diz o seguinte, a frase... Com o Halidson ou com o Tiago? Não, com o Halidson. O repórter Halidson, ele tem uma frase que ele fala ali. Se eu tenho, meus amigos também têm. Inclusive, ele trouxe uma camisa pro Tiago. Tudo o que ele tem, os amigos também têm. Os amigos usufruem do que têm. Certo. Entendeu? Então... Olha aí, eu vou pegar o sapato dele agora que a gente deu falta. Então ele reparte as coisas e come, 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 come. Tem uma panificadora chamada Aline aí. Eles estão todo dia lá. É mesmo? Todo dia lá. Todo dia vão lá comer. Mas é no fiado. Cavalo. Álvaro, essa é a pergunta, né? Porque eu não sei se aquele... Eu não come, eu não come. Dá tanto dinheiro assim naquele carrinho, entendeu? Mas tá todo dia comendo lá. Todo dia tá comendo. É todo dia. Agora, ele me falou hoje, ele disse assim... Há dois anos que eu não tomo refrigerante. Verdade. Só que a barriga continua grande. Daí eu ia perguntar pra ele de que adianta não tomar refrigerante e a barriga continua grande. E a barriga continua grande. É verdade, Alfredo. Ele... Eu não entendo também não. É... Anatomia... Pois é. Desse corpo, entendeu? Eu não sei. A glicose tá lá nas alturas. A gente só toma coisa salgada, amargo. Saracura mirata, sabe o que é? Saracura mirata. Ele toma saracura mirata. Tem lá no mercadão pra beber. Raiz de assaizeiro, Álvaro, é amargo. Tu faz burco desmaiar com isso. Ixi, Maria. É mesmo, né? É amargo, é amargo. Mas serve pra emagrecer. Pra emagrecer. E ele toma tudo isso. Olha, é bom tu comer folha de jambo amassada com pedra. Ele pega a pedra e come. Tudo que falam pra ele... É bom comer papo de mucura. Ele vai atrás da mucura e come. Aliás, tem gente aqui... É. Aqui nesse programa... Hum... Adora... Mucura. Mentira, Álvaro. É. Deixa eu te falar aqui. Meu Deus, não, Álvaro. É ele mesmo. Olha, olha, a mucura... Eu vou dizer uma coisa pra você. A mucura, Álvaro, ela é descendente do rato. Sim. Entendeu? Ela é prima legítima do rato. Mas dizem que quando tira lá... A catinga. A catinga dela, que é uma glândula. Isso. Tira o pelo e tira a glândula. A glândula. Fica, ó... Top das galácias. Uma maravilha com leite de castanha. Hum... Tá. Ah, quer dizer que ele se amarra numa mucura. Sim. Olha, Álvaro, eu vi... Nem te falo. Eu vou te contar, Álvaro. Tem um amigo meu também que se amarra na mucura. Inclusive, ele tá em Parintins agora. Ah, é? É. Quem é? Leandro Ribeiro. É mesmo? Gosta de uma mucura, Álvaro. Ah... De se amarra. E mucura macho ou mucura fêmea? Olha, Álvaro, essa é a pergunta. Porque mucura, pra mim, é homem, né? É? É. O mucura. É o mucura. É o mucura. Você tem nome? Álvaro, eu sou fã daqueles filmes do Tartaruga Ninja, porque tem o nome só de artista. É verdade. Tem Rafael, tem Donatello. Entendeu? Entendi. Entendi. Pois não. Pronto. Rapaz, você é cabrabo. Tô triste, Álvaro. Você tá indo pra Parintins? Eu vou pra Parintins. É hoje que você vai? Não, não. Eu vou quinta-feira à noite. Quinta-feira. Mas pra... Ah, trabalho, Álvaro. Deixa eu... Foi até bom. Amanhã e quinta-feira, a Band transmite a Copa das Confederações. Amanhã é quarta. Amanhã e quinta. Ah, é quarta e quinta? Amanhã e quinta. Amanhã e quinta-feira vai ter a transmissão da Copa das Confederações. Pô, fiquei triste. E não haverá o nosso programa. Nós só voltaremos na sexta-feira. Exatamente. Tô triste. Na sexta-feira. E escute, mas segunda-feira eu tô de volta e eu tô triste, Álvaro. Tô triste porque hoje faleceu o Luiz Alberto Baier. O senhor Luiz Alberto Baier morreu. E eu tô triste. Eu não sei quem é, Álvaro. Mas se é Baier, é bom. Rapaz, eu ainda dou atenção pro cidadão dele. Eu fiquei com medo de ser a pedra ao microfone atrás de mim, por isso que eu... Eu me esquivo. Eu digo só você. Olha, a direção tá dizendo que não há mais tempo para a última matéria, mas que é pra você mandar um alô pro namorado da Camélia. Oh! Ele está nesse momento no navio motor Capitão Juventino 4. Ah, no Juventino. E está indo para Parintins com a Camélia. Tá indo com a Camélia. Então se vai no Capitão Juventino, já sabe. Ele só vai chegar lá no Carnaval. Eu vou lhe dar o privilégio de você finalizar o programa. Oh, Álvaro. Sério? Por favor, já que a gente não vai ter programa quarta, não vai ter programa quinta. Você vai viajar pra Parintins. Oh, Álvaro. Só vai voltar segunda-feira. Segunda-feira, é. Eu vou deixar você finalizar o nosso programa. Finalizar o programa, né? Por favor. Sim. Quantos minutos que tem? Três minutos. Três minutos. Álvaro, é uma oração muito grande. Três minutos. Aham. Mas a gente chama e avisa você. Mas você, que está aí com dor de cabeça. Você, meu amigo, está me olhando aí. Muita dor de cabeça. Já tomou remédio. Não adianta, meu amigo. Você ressaca. E para ressaca, é bom. Água. Beba bastante água. Se não der certo, vai lá no bairro e beba outro. Vai com Deus, meu amigo. Vós bênçãos e crença de nosso Senhor Jesus Cristo com a função e a febre. Que só com eles as coisas devem e vão mudar para melhor, bicho. Se não der certo na primeira, tente na segunda. Tente na terceira, da quarta. Qualquer coisa, engate a ré. Valeu. Figuraça. Ô, meu amigo, ô, minha amiga. Mais uma vez, eu quero agradecer a você pela audiência e pela participação. E pela confiança que você sempre deposita no nosso trabalho. Como eu falei, nós voltaremos na sexta-feira com o nosso programa Cidade Gente aqui pela PAN de Amazonas. Na certeza de que você estará conosco aqui novamente. Nosso muito obrigado e até sexta-feira.